Música Olá malta e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje tenho uma convidada muito especial a Marta, não sei se vocês conhecem, se não conhecem vou ficar agora a conhecer, mas antes disso vocês já sabem não se esqueçam de subscrever ao canal aí em baixo ativem o sininho das notificações, que é muito importante e deixem já um grande gosto neste vídeo, não é? Exatamente E agora vamos passar aqui à apresentação para quem não conhece para te passar a conhecer, está bem? Sim Queres-te apresentar assim? Diz o teu nome, diz o que tu fazes caso haja pessoas que não me conheçam mesmo O que eu faço é um bocado óbvio, aliás estamos no sítio eu já vou contar tudo, pronto Eu chamo-me Marta, Marta Carvalho eu sou cantora, compositora e produtora e hoje estamos aqui no estúdio onde eu costumo trabalhar que é a Great Day Studios e pronto, estou aqui a gravar um vídeo contigo que é um grande prazer Ah, obrigada E como é que estás a sentir, acho que agora é que estás a começar a aparecer mais como é que está a ser para ti? Está a ser uma experiência enriquecedora porque eu trabalhei muitos anos para conseguir de facto lançar este meu primeiro trabalho que é o Deslizes acabou de sair e está em todas as plataformas disponível no YouTube também no meu canal vivo com um videoclipe realizado pela Cláudia Batalhão é um tema pelo qual eu trabalhei durante vários anos foi uma música que foi escrita em 2016 e só agora é que foi terminada mas é o meu primeiro bebê, é o meu primeiro single depois também de vários anos a escrever para outros artistas portanto, tem sido assim uma longa jornada até eu conseguir mesmo lançar a minha música e estou muito contente Eu tenho uma questão para ti porque eu tenho mesmo que fazer isto hoje de manhã, quando eu estava a caminho da estação eu ouvi a tua música no carro já te dissiste eu tenho ouvido imenso a tua música Sim Qual é que foi a sensação de ouvires pela primeira vez a tua música a passar no rádio? porque eu acho que deve ser uma coisa inexplicável quase É estranho, aliás a primeira vez que eu ouvi não foi no carro, na rádio foi em casa, no computador que eu sabia que ia passar e na altura gravei porque acho que é um momento que é super especial e daqui a uns anos vai ser giro É verdade E gravei e na altura fiquei super emocionada porque é um culminar de muitos anos é o que eu disse há bocadinho Agora, quando eu ouvi mesmo no carro estava assim a conversar até com o meu manager, o Hugo e estávamos a conversar e de repente começo a ouvir deslizes e isso também foi um momento super especial Eu estava habituada a ouvir músicas que eu tinha escrito para outros artistas em novelas, na rádio e isso já estava habituada Agora, ouvir a minha voz é sempre estranho porque uma coisa é escrever as minhas histórias para outro artista ninguém sabe que são minhas, não é? Agora, quando eu ouvem na minha voz é uma vulnerabilidade muito maior Mas és tu, é a tua identidade Eu acho que deve-te tornar tudo muito mais especial porque é tudo teu, não é? Não há ali nada de ninguém é tudo teu e o trabalho e o mérito são teus e estás-te parabéns Obrigada Acho que ainda tens um longo caminho pela frente e que vais ainda a explodir muito mais Obrigada Estás a explodir agora Obrigada Grandes parabéns Vamos passar para o desafio? Estás preparada? Não Eu não Quem segue aqui o canal sabe que eu não sou muito boa neste tipo de coisas Eu ano passado fiz um desafio musical com a Inês Rochinha que era adivinhar o nome Eu não sei se foi com a Inês Rochinha ou com as gêmeas Eu não certei nada Eu não sei de nada Portanto é assim Provavelmente isto vai acabar tipo 20-0 Dou-te já os parabéns porque vais ganhar quase certeza Olha que se calhar não Mas pronto Vou então aqui explicar Aquilo que vai acontecer é que nós temos aqui toda uma produção neste vídeo E então as meninas da Universal prepararam umas palavras para nós Digam um oi Gritem Olá Tanto é verdade Olá Elas prepararam umas palavras para nós Sim E então aquilo que elas vão fazer é dar-lhes uma palavra e nós temos que dizer uma música Ok Já estou a chorar E ainda por cima isto vai ser como? Por tempo? É quem vai mais rápido? Deve ser quem diz mais rápido, não é? Ok, tu vais ganhar porque tu vais demorar tipo 2 segundos e eu vou precisar de 2 minutos Tu consegues Eu vou tentar Eu tenho uma péssima memória Vá Ela escreve músicas? Ela... Isto não me dá mais! Dá tudo a favor dela Sim, se por acaso cada ano uma música que eu escrevi é mais fácil Qual é que é a primeira palavra? Teu Teu Apá, tu deves ter... Pensa, na letra toda dos deslizes deve lá estar uma palavra teu Será? O meu eu tenho 300 Teu não, zero Não lembro nada Vamos apelar aos deuses da música Amanhã voltamos Eu acho que nenhuma de nós consegue uma palavra tão fácil quanto é teu Que deve ter em toda a música Eu é teu da Isaura e do Diogo Eu estava a pensar nessa só que eu pensei é meu é não sei o que eu não estava a pensar no teu Eu vou fingir que estava a pensar nessa mas eu não estava Eu lembrei-me dessa mas não quis errar Vamos para a próxima Vamos para a próxima Até agora temos zero, zero total Força, próxima Love Love of my life, don't leave me You've broken my heart and now you'll leave me Ela demorou tipo um milésimo de segundo Love é só a palavra mais usada em tudo É responder Foi mesmo assim eu ainda ia estar aqui em 5 minutos Mas pronto, isto é um ponto bem por si E se temos esta vantagem é que ela acertar vocês podem ouvir esta voz espectacular Eu acertar vocês vão ouvir uma voz que nem os meus vizinhos gostam de ouvir quando eu estou no chuveiro Mas olha que eu acho que é super fofo As pessoas que acham que não sabem cantar Que eu acho que toda a gente se treina um bocadinho e consegue cantar no meu meio Mas uma pessoa que não acha que sabe que não saiba cantar Normalmente é super fofo quando tenta cantar Eu gosto Eu parto copos O que vale é que os copos são de plástico Eu também consigo parti-los Próxima palavra Dizer Eu podia dizer Ai, foste primeiro, foste primeiro Eu ia cantar a música de Matai Eu podia dizer que não Ai, ai Mas ouvia dizer muito mais rápido Eu acho que só vou acertar se tiver o dizer, tipo, a palavra no nome da música Aliás Então olha, dá-me uma vez Eu avisei-te Eu avisei-te Eu me pote Estou toda a palmas porque ganhaste By the way, eu tenho que dizer uma coisa A tua maquilhagem está sempre espetacular Obrigada E tenho uma questão para ti No deslizes Foste tu que fizeste, foste tu que idealizaste alguma coisa na maquilhagem Não, aliás, após o deslizes foi um momento super especial para mim Porque eu perdi o medo de usar cores Porque antes usava só nem outros Não, estás linda É E agora comecei a usar muito mais cores Eu vi no teu Instagram Ainda ontem Ainda ontem Exatamente Eu adoro maquilhagem Adoro Só temos uma coisinha Bora Bora, vamos lá Good I'm waiting to get a goodbye Boa Obrigada Não ia lá chegar Portanto, dois, um Ok Próxima Ai, ainda deu pisada Não sei a música O meu coração pode amar Pelas, dois Três Um Tá Três Um Next Vamos lá Quando chegamos aos dez a gente para, não? Já é tipo uma abada, uma surra total Não dá Obrigada Ai, há tantas com nada E eu não sei nenhuma Há uma música que eu escrevi que tem este nome no título Eu estou a tentar lembrar da zona da música em que ele diz isto Não há nada mais para mudar Eu sei... Eu não lembro das minhas músicas Não há nada mais a fazer Já não te quero Ahhhh Procuro Nananana 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 Foi Fernanda Daniela Total Nada mais Merece totalmente Desculpem, eu disse que a Mora era horrível Pelo amor de Deus Para quem não reparou no início Ela tinha dito que ela então escreve também músicas Portanto isto ainda é mais vantagem Porque para além das dela ainda tem também... Pois tem essa vantagem, é verdade Mas depois não me lembro da letra Qual é a lógica? Mãe Nananana Nananana Ai eu adoro esta música Este merecia 3 pontos que eu adoro esta música Eu também adoro Mas se alguém está a contar os pontos É que o entretanto já perdi no meio desta surra Eu só sei que tem um, de resto é tutela Eu também não sei, acho que é cinco Ou quatro Eu sei Vamos? Bora É muito Tuga Saudade é uma palavra Tuga Pois Eu olho para ela do género Tu és a minha esperança Acerta Eu só sei a música de Coimbra Coimbra do Jamula De resto Não, não, não Não lembro de tudo Tens que ganhar um ponto Espera, não, calma Deixa-me Canta Estou a tentar Eu não sei tudo Estou a tentar chegar à parte da saudade Mas ganhaste um ponto Pronto Tu dás-me esse ponto Eu dou-te um ponto Que depois a Joana de Edição vai verificar se realmente tem saudade Eu acho que sim Mas depois a Joana de Edição vai verificar Faz-te conta que sim Faz-te conta que sim Ela já me está a dar pontos do género Eu vou ganhar isto por muito Não Estou a brincar Vamos? Feel Não 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 é Ganhaste Ganhaste É que eu depois troco as letras e ainda por cima nem sequer canto as palavras correta Eu assassino as letras das músicas Sim Eu estava a pensar naquela do Sam Smith Mas tu foste primeiro Sem dúvida Ela está tão a tentar dar-me pontos Juro-te que não que agora está a tentar Bebes Tempo Estou-me a lembrar de uma mas não quero cantar esta Porquê? Porque não, queria arranjar uma alternativa Era eu Não é que ela tem e ainda pensa em alternativas Estou-me a que tu não queiras Estou-me a que eu não quero Estou-me a que eu não quero Eu cantei mais alto aí atrás Sim, eu estava a ouvir-vos Cantem, cantem alto Eu estava tipo Do lado a olhar É só o âmbito desta Ao tempo Volta para trás Eu há bocado falei de uma de Coimbra Portanto É mais que vale Uma linda música Mas pronto eu queria arranjar aqui outra alternativa Ganhou Tem ponto Está válido Próxima palavra Mais Os desertos têm uma palavra com mais Assim, o nada mais da Fernanda Daniela É a música que eu já disse há bocadinho Dá para usar a mesma Não? É mal É válido Não há nada mais a fazer Já não te quero Continua Estávamos aí também É que eu esqueço-me da letra Eu se fizer nanã não sai assim não É tipo nanã Eu esqueço-me das letras, desculpa Vamos à próxima Mais uma Drink Ela vai-me dar direitos de autor neste vídeo porque ela está a cantar tão bem que isto ainda vai acontecer com a música Não, foi tudo não Vamos à próxima Bora, abraço Azul Verão azul Estão feitas dizer Mas tens de cantar-se, olha Quero verão azul Exatamente Dá-me esse teu calor Quero Pronto Queres de que ano? 1996 Esse ano 98 mas somos as duas da mesma altura Vivemos essa época vivamente Já amoremos com açúcar, quero dizer, estávamos lá para isso tudo Estão preparadas? Nós não 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 A palavra é não Eu não sei se vou ficar bem assim Eu só sei o que vai ser melhor para mim Expressive soul Isto merece palminhas E nós bandas tubas de sempre Entrou Vamos? Light Light Queres de onde? Boa Nananana Nananana Foi essa que vocês pensaram? Não Na minha cabeça estava tudo menos luz Eu estava tipo Acho que deu para perceber Eu deixo aqui o nome da música Vamos? Tem mais palavras? Mais Ai eu deve haver muitas Tu sabes Eu aposto que tu sabes Ai senhor Espera Com certeza que é, eu estou só a bloquear como sempre Deve haver... Pensa nos deslizes Estou a pensar Tem lá um eu Começa com Eu sei Vem mais do que tu Vês? Ai vai continua Continua Também Não tu há longe as diferenças Dizem Que quem mente uma vez não regressa Yeah Esta merece mais que palminhas Se quiserem ouvir o resto Procurem Vai estar aí, eu vou deixar o link Para o vídeo O videoclipe vai estar aí na descrição Portanto, passem por lá para ver Verem esta música fantástica Lá eu não me esqueço da letra, eu juro Lá eu canto direitinho Vamos? Eu ouvi o que vocês disseram Portanto, vai ser batota Bora, bora É batota Portanto, não há plant Vai doente Odei esta música A sério Não gosto de nada Eu gosto da Pink Mas, ou seja Que todo respeito à Pink Ela vai ver este vídeo com certeza E vai entender Sim, vai entender português Com a certeza Mas é o registro dela E a forma como ela canta É sempre muito lá em cima Então, às vezes Estou a ouvir no carro E estou com dor de cabeça E só Quero o vídeo pisar É uma verdade É uma verdade Vamos continuar Próxima Meio Um trilhão de músicas tem essa palavra Eu não lembro de nenhuma Foi divertido, não foi? Super Super É difícil É muito mais difícil do que aquilo que parece Mas acho que é super divertido Espero que vocês tenham também jogado aí em casa E ganharam? Será que vocês ganharam For mais rápidas que nós? Com certeza que sim Eles ficaram tipo é sério Que elas não estão a dizer Não vale ir ao Google Isso é batota, malta Sim, nós não podemos falar de batota Na realidade Eu fiz batota Quem somos nós Pronto, olha eu espero muito que tenhas gostado de estar aqui no canal Obrigada Obrigada eu por teres vindo E já sabem eu vou deixar os links aí em baixo Tu também vais ter novidades em breve, não é? Pô, várias Portanto, sigam pelo Instagram Passem pelo Instagram dela Para estarem a par de todas as novidades E todas as coisinhas como eu vos disse Está tudo aí na caixinha de descrição Portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Subscrevo ao canal e ativem o sininho das notificações Deixem um grande like E quem sabe a Marta não volta aqui ao canal Para me dar a surra número 2 E dessa vez vai ter que ser tipo no teu estúdio Na tua casa Está bem Combinado No meu estúdio que é o meu closet Em minha casa É assim mesmo É assim mesmo Mas pronto, olha Muito obrigada por teres vindo Obrigada eu E malta até ao próximo vídeo Beijinhos Beijinhos Tchau Tchau